E aqui no estúdio a gente tá com o André Bonetti, diretor de carnaval da Imperatriz Leopoldinense, campeoníssima do grupo especial, depois de um jejum, conseguiram. 22 anos de jejum, né? Que bom! Eu tava falando somente isso, que bom voltar aqui, né? A gente no ano passado abriu aí com o pé direito a repercussão da transmissão da TV Alerj foi maravilhosa. O que a gente ouvia, né? Todo mundo acompanhou pela TV Alerj. E um chuvarel, uma chuva danada, mas hoje ainda bem. Numa nova intendente abraçada pelo poder público, é fundamental que o poder público olhe aqui por essas escolas. Então um novo espaço, eu vejo que a gente vai ter aí um carnaval cada vez mais crescente. A gente já soube que vocês fecharam com o Leandro Vieira de novo, ele continua à frente da Imperatriz. É, ser campeão é bom por isso, né? Tá todo mundo lá, Leandro Vieira, Renovado, Mestre Lolo, Pitty, Marcelo Mizzalides, o time que a Imperatriz levou pro campeonato se mantém praticamente o mesmo time pra conquistar, se Papai do Céu permitiu, o bicampeonato em 2024. Tá gostando do que você tá vendo aí? Eu acho isso aqui maravilhoso, porque o que a gente sempre fala aqui, a gente vê os quesitos de chão. Passou um samba agora maravilhoso de Santa Tereza. Uma obra-prima, uma letra muito bem trabalhada, uma bateria que pontua muito bem as melodias do samba. Então aqui os quesitos de chão são sempre os mais valorizados.